Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu trago uma novidade super inesperada que é a nova DLC Carnivorous Pack, que é uma atualização que vai chegar para o Jurassic Evolution amanhã. Então senta na cadeira que eu vou trazer todas as novidades para você! Proceratosaurus é um dinossauro que viveu no período Jurássico Médio, na Inglaterra. É um pequeno dinossauro de não mais de 3 metros de comprimento, parente do antigo e temido Tiranossauro X. Ele contém um detalhe muito interessante em sua cabeça, que é a crista, muito parecida com a do Ceratossauro e do Dilophossauro, porém o seu parentesco é justamente o Tiranossauro Rex. De cara já podemos ver então algumas animações dele que é justamente parecida com a finalização, na verdade eu diria até igual, com a finalização do Velociraptor e também com os demais dinossauros pequenos. Então não vamos ter uma variedade diferente aí de animação, talvez pode ser que como teve com o Trodon, do ataque dele ser diferente, pode ser que seja também. Pode ser que tenha algum detalhezinho a mais que não está aparecendo no profile, então a gente vai ter que esperar aí lançar o dinossauro para a gente ver como é que é. Infelizmente não tem como ter muitas ideias sobre como que ele vai se comportar, talvez ele ande até em bando de 5 ou talvez 4, mais ou menos até parecido com o Trodon, não sei, pode ser que sim. Então vamos aguardar e ver aí como é que será esse dinossauro do jogo. E o próximo carnívoro da nossa lista é o Acrocanthosaurus, é o quinto dinossauro carnívoro gigante do Jurassic Evolution a ser lançado. Seu nome traduzido é lagarto de alta espinha, que viveu na América do Norte durante o período Cretáceo. Estima-se que ele teria em torno de 4,5 metros de altura e 12 metros de comprimento, pesando até 7 toneladas. De acordo com o profile, já podemos perceber que ele será um carnívoro extremamente agressivo, então provavelmente ele terá a mesma dificuldade que o Tiranossauro Rex, muito provável. Como a gente pode até ver aí, inclusive ela comenta isso no vídeo. Também podemos ver que ele não tem animações distintas, será a mesma que a do Tiranossauro, que a do Espinossauro, do Giga, até a do Karcharadontossauro, então vamos esperar para ver se tem alguma outra novidade em game. Extracting Species Profile O Herrerasaurus é o terceiro e último dinossauro da nossa atualização. Ele viveu onde hoje é o nordeste da Argentina e em quase toda a totalidade da América do Sul. Podemos dizer então que é um dinossauro brasileiro, precisamente até aqui perto do Rio Grande do Sul, na verdade, porque a Argentina, o nordeste da Argentina é colado galera, é coladaço aqui. Então é o dinossauro aí também do Rio Grande do Sul, do Brasil aí e ficamos felizes por ser representados em game. Se bem que o Herrerasaurus, ele também já apareceu na franquia do Jurassic Park, o Jurassic Park The Game, para quem não conhece esse jogo, ele já apareceu lá. E também, se eu não me engano, ele também está no Jurassic Road The Game. Não sei se... eu não estou certo galera, então eu só estou chutando aqui o balde. Caso você joga aí o Jurassic do celular aqui, fale aí nos comentários se ele aparece. Enfim, estima-se que ele teria em torno de 3 a 6 metros de comprimento e pesaria em torno também de uns 200 a 300 quilos. É um dinossauro até pequeno e pesadinho, hein? Podemos notar que ele até tem um andar bem diferente dos outros dinossauros, ele meio que anda de cabeça para baixo. Eu achei um pouquinho diferente, me lembrou um pouco do Spino Raptor, mas eu notei algumas diferenças ali. Porém, infelizmente, eu notei que o ataque e a finalização ainda é o mesmo dos outros, até do Proceratossauros, que entrou nessa DLC agora, que eu comentei no começo lá. Também ele é parecido com o Velociraptor, de Lofossauro, com os demais. Então, infelizmente, a gente não tem mudança aí de finalização. Claro que em game pode ter alguma coisa aí diferente da outra, um detalhe a mais, como o Trodon veio. Então, não sei né galera, vamos ver aí. Só esperar. Agora, em relação a DLC, de fato, como um todo, ela virá então dia 17 de abril, custará mais ou menos 8 dólares, 8,25 mais precisamente. Então, em relação a reais aí, talvez custe uns 20 reais, mais ou menos, porque eles não pegam e dobram exatamente o valor. Tipo, como por exemplo, agora tá 3 reais o dólar, eu acho. Então, tipo, eles não pegam e triplicam. Vai ser um valor um pouco mais próximo, até pra ficar, tipo, mais viável para os brasileiros e também para os outros países, né? Até porque eles não vão deixar muito caro. Então, eu acredito que vai ser ali em torno de uns 15 reais, 20 reais. Vamos ver se eu acertei, né galera? Amanhã, quando sair, vocês falam pra mim, tá bom? Agora, para incrementar a mais o vídeo, eles também liberaram algumas fotos muito bonitas, principalmente essa aí do Herrerasauro. Eu gosto muito do Herrera. Ele é um dos meus dinossauros favoritos, embora vocês saibam aí que é o Ceratossauro, claro. Ceratossauro sempre no coração aqui. Vocês saibam aí que ele é o meu dinossauro favorito e o Herrera também é um dos dinossauros que eu gosto bastante. E ainda é um dinossauro aí do Rio Grande do Sul, basicamente, que é onde eu moro. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, vai ser muito legal ver ele aí em game. Uma coisa bem interessante também, agora saindo um pouco do Herrerasauro e desses dinossauros que vão ser lançados agora. Eu tinha dito no meu vídeo, se eu não me engano, no vídeo que liberou o Spino Raptor e também aqueles três híbridos novos. Eu tinha falado lá, bem há um tempo atrás, que provavelmente eles iam adotar a ideia de adicionar híbridos e dinossauros reais, no caso. Que realmente, de fato, existiram. Então, pelo que parece, eles estão adotando mesmo aquela estratégia de adiciona ali dinossauros reais e aí depois adiciona dinossauros híbridos. Ou pelo menos fazer uma mescla, talvez, né? Então, pelo que parece, pode ser aí que a próxima atualização, porque vai vir mais uma atualização muito e essa atualização que vai vir. Eu não sei bem, na verdade, se é uma atualização ou se é uma DLC. Pode ser que seja uma DLC, mas também pode ser que seja uma atualização. Só não tem, tipo, 50% de chance de ser uma e outra. Mas, pelo que parece, vai vir uma mega atualização gigantesca, sério, vocês não têm noção. É o rumor que tá rolando aí. Claro que pode ser que esse rumor esteja errado e que não seja nada disso, mas ele acertou que ia vir uma atualização. Os caras estavam falando aí que ia vir essa atualização aí, uma DLC, agora pra esse mês. E ninguém tinha falado nada na Frontier, então os caras acertaram. Pode ser que venha, então, essa atualização gigante aí. Fique ligado e eu vou trazer para vocês. Será que aí serão os novos dinossauros do Jurassic Park? As skins, pelo menos, da Blue aí chegando? A skin aí da Hex? O que vocês acham? Caraca, galera. Imagina. Imagina chegar, então, as skins do Jurassic World ou também até do Jurassic Park, cara. Jurassic Park 3. Chegar aquelas skins dos raptores. Aqueles cabelinhos na cabeça. Caraca, galera. Muito épico. Imagina, essa é muito da hora. Deixa aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem que apareçam aqui. Vai que a Frontier tá assistindo o meu vídeo, né? Então, tipo, vai que ela tá assistindo. Vocês comentam aí nos comentários. Ela olha e coloca o dinossauro em game, hein? O que vocês acharam? Até parece, né? Até parece. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado, então, e se divertido. Não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. A gente tem uma página no Facebook muito legal. Então, me segue aí também. Não se esqueça de ativar o sininho, principalmente, pra receber aí os detalhes da atualização que sairá, aparentemente, amanhã. Claro que eu vou trazer o mais rápido possível. Eu vou tentar trazer, galera. Sério. O mais rápido possível pra vocês. Então, fique ligado aí. Por favor, não esqueça de deixar o seu like. Também, como eu já falei, né? Deixar o likezão. É muito importante pro algoritmo do YouTube notar que você tá gostando dos vídeos. Então, por favor, deixa aí o seu likezão. E também não esqueça aí de comentar, principalmente, o que você achou deste Mega Pack. Não é um Mega Pack gigantesco. Vai vir só três novos dinossauros. Mas já é uma coisa muito legal e divertida aí. Vamos ter novos dinossauros, então, pro nosso Vale Encantado, hein, galera? O que vocês acham daí de colocar o Herreirinha? E talvez um Acro, só pra assustar os outros três, né? Pra assustar aí o Shadow, o Dente de Anzol, ou até o Titan, de repente. O que vocês acham, hein? Deixa aí nos comentários. E valeu! Muito obrigado a todos e tchau, galera! Fui! O que vocês acham, hein, gente? It's the skull and lots of serrati teeth for tearing into the flesh of its prey Tchau, tchau